O que está acontecendo aqui? Uma força maligna se infiltrou na velha floresta. Três grandes máquinas se instauraram perto do lago Clearwater e estão acabando com as árvores e o espírito da nossa terra. Nossas famílias, nossos filhos e entes queridos fugiram para sobreviver. Estão aterrorizados com que esta terra sagrada está se tornando. E por que você ainda está aqui? Eu esperava. Esperava que os espíritos enviassem um combatente destemido para nos ajudar. A energia que flui por esta ilha perdeu o equilíbrio. Essa alteração vai fazer a terra perecer de dentro para fora. Não sei nada de espíritos ou equilíbrio da terra, mas eu ajudo-se. Esta terra tem vida. Tem espíritos que podem ser tanto generosos quanto cruéis. Os mesmos que nos trouxeram conhecimento podem ser impiedosos. Se você abraçar a natureza generosa dos espíritos, eles vão guiar vocês pelas sombras da floresta. Abrace a natureza maliciosa deles e os inimigos vão tremer. Faça o que puder para proteger a nossa terra sagrada. Escolha o seu caminho com sabedoria e siga em frente. Então a gente tem um inimigo em comum. Olha, não se vê uma coisa dessa. Beleza, então. Bora começar o serviço sujo. Cara, e o que a gente tem que fazer antes de explodir tudo? É tudo o que uma pessoa pode querer. É um plano bem arriscado. Ele está aqui? Por quanto tempo isso vai continuar? Não tem nada. Legal. Me alistei para isso. Muita gente nova por aqui. Não temos tempo a perder. Não tem nada. A CIDADE NO BRASIL Acho que já sabemos quem será o próximo investigado. Vai ajudar muito. 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 A coisa só vai piorar. Vai ajudar muito. Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. 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 A coisa só vai piorar. Tínhamos. Vamos lá. Vamos lá. Vicar separado talvez seja mais ouro. Isso não vai ajudar muito. É um plano bem arriscado. O que? Essa merda ainda não acabou. É só me apontar a direção certa que eu cuido do resto. A CIDADE NO BRASIL Ah, é muita coincidência. Ótimo. Talvez seja bom conversar com o Jayce. Porque eu não queria ter que voltar aqui. Eu cuidei de uns caras para você. Eu invoco os espíritos antigos. Que essa bênção lhe dê o que for necessário para mandar essas forças ao submundo onde pertencem. Você escolheu sabiamente. Mas ouça o meu aviso. Haverá ira e sofrimento se você falhar. Ah, então é melhor não pisar na bola. E eu empolgou. E aí